Olha o Alisson aí, olha! Olha o Alisson! Ei, Luf! Tá matando a pau, Alisson! Tem que pedir o treinador pra você titular! Você tem que pedir titular, Filipão! Olha! Segura aí! Pode falar, torcedor! Ô, Edgar! Que isso! Ele tá mandando... Ele mandou tomar... Ele mandou tomar no cúrio! Ele mandou tomar no cúrio! Ele mandou tomar no cúrio! Tem isso não, ele tem que aceitar! Tem isso não, ele tem que aceitar, irmão! Tão mandando mandar os outros tomar no cúrio! Tão demorando, então! Nós dois morrendo!